É isso que me conforta, rapaz. A brome! Sei o que eu gosto, sei que nem comento. Ipendo? 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 E como falha a família segura-se? É que não entra a família, velho. A família segura-se? A família segura-se? A família segura-se? Não, não se preocupe. Ah, isso é muito legal. Tão de churras. Tão de churras. Tão de churras. Tão de churras. bilda os holandiros para el equitable quem é que quer dizer Se nos diz! Vamos, vamos virar a jogada! Vamos, vamos virar a jogada! Vamos virar a jogada!